Para realizar o flagrante foi montado uma verdadeira operação de guerra Até um drone foi utilizado para agravar a ação irregular contra o meio ambiente Nas imagens é possível ver o caminhão recolhendo o chorume no aterro sanitário Num bairro do Benedito Bentes Em seguida, carregado com o material, o veículo cruza a cidade até o destino final O emissário submarino da Casal, que fica no bairro do Prado Segundo a denúncia, o chorume contaminado era derramado pelo emissário submarino de Maceió No meio do mar Mas esse material acabava retornando em sua forma in natura Provocando o surgimento de manchas escuras desse trecho da Praia da Avenida até o Pontal da Barra A denúncia foi feita pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Maceió A equipe dele acompanhou o caminhão por via terrestre até o emissário Momento em que foi confirmado o flagrante Todo esse material poluente que é formado pela decomposição de lixo, de excrementos humanos, de fezes animais, de pilhas, de baterias Enfim, material altamente poluente e contaminante estava sendo retirado lá do aterro Ao invés de ser tratado para ser de maneira muito conveniente despejado em nossas praias Fiscais do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o IMA, foram acionados para o local Eles recolheram amostras de material para análise e aplicaram multas A gente vai apreender o veículo e vai autuar o veículo E vamos posteriormente seguir para o aterro de Maceió para fazer a autuação do aterro lá A empresa, a partir do dia que for autuada, tem 20 dias corridos para fazer a defesa O fiscal explicou que quando não tratado e descartado de forma irregular O chorume pode trazer danos para o meio ambiente e para a saúde humana Ele for descartado em solo exposto, ele pode contaminar os lençóis freáticos E consequentemente comprometer o abastecimento humano E aqui ele foi disposto irregularmente em natura diretamente no mar E com isso ele pode acarretar nessa poluição tanto para a vida maria como também para os banhistas Em nota, a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, informou que não está praticando nenhum crime ambiental Já o centro respondeu também por nota, que atende todas as normas e legislações aplicáveis E que opera em conformidade a todos os requisitos contratuais Mas segundo o vereador, por dia, o emissário recebe mais de 30 caminhões carregados Com chorume de forma irregular Nós vamos formalizar essa denúncia, nós vamos encaminhar a Prefeitura de Maceió Para que o prefeito tome conhecimento de todas essas irregularidades que estão ocorrendo Para que a Prefeitura, a Sedete e outros órgãos adotem todas as providências necessárias Se for o caso, inclusive, rescindindo o contrato com essa empresa Que só está trazendo prejuízos para Maceió no que diz respeito ao meio ambiente